Obrigado. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Cadeia internacional. É, o pó de arroz, não é tudo. Cadeia internacional, é isso? É, não é nacional, é cadeia internacional. Pode bater. Tertulha. Meu, boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí a primeira impressão dentro da autodissernimentologia, ciência do discernimento. É o efeito direto, imediato, da influência moral, intelectual, artística, parapsíquica ou da ação exterior sobre os órgãos dos sentidos e as parapercepções da consciência, seja homem, mulher ou com sexo, configurando determinado ponto de vista, opinião ou comentário. Agora, a primeira impressão favorável, a primeira impressão dúbia, a primeira reação interpessoal, o primeiro momento, a primeira oportunidade, a primeira tentativa de interpretação, a primeira hipótese, o primeiro tempo de preliminares, o impacto do primeiro encontro, o primeiro interesse, o amor à primeira vista, o primeiro relacionamento, a primeira interpretação correta, a má interpretação à primeira vista, a empatia ideológica à primeira vista, o acolhimento pessoal, o reparo superficial, o reparo supervígio, as abordagens críticas, o conteúdo da intencionalidade, o autodesconfiômetro. Agora, como se diz lá no comercial da televisão, o primeiro sutiã nunca se esquece, não é isso? Agora, nós temos aí a titulologia, tem 60 tipos de livros, alguns foram best-seller, escrito com boa intenção, boa vontade e razoável talento, mas sem o discernimento ideal evolutivo, podendo ser evitado a fim de poupar o regressivo, portanto, desde a primeira impressão. Quer dizer, você olha o título do livro e fala assim, esse título não interessa, por aí não me interessa ler esse livro. Então, nós temos aí, são 60 títulos que eu estou mostrando, eu já publiquei isso aí. Antes, a primeira impressão, obviamente, deve ser sempre aceita com cautela e restrição, tendo em vista os enganos dos sentidos, e não há a precariedade de tempo e espaço das análises, que é o que eu chamo aí de cronêmica e prosêmica. Você confia na qualidade das próprias impressões, ou das primeiras impressões, das próprias primeiras impressões? O número de acertos é superior a respeito disso? Ele é superior ao número de enganos para você? Então, por aí a gente vai ter uma ideia do processo da primeira impressão. A pessoa, às vezes, na primeira impressão, ela mostra algum processo de assodamento, de precipitação, de impulsividade. Enfim, é uma pessoa que, às vezes, tem ansiedade. Agora, eu queria dizer para vocês, aproveitando aqui, que nós estamos aqui com o processo de um convite para uma palestra gratuita no Shopping Catarata JL. É no dia 30 de agosto, que é um sábado, às 6h30. Qual o seu propósito de vida? Agora, é muito importante isso, porque vai ser lá no Shopping, num local que vai caber muita gente. Quantas pessoas cabem nessa palestra? Lá cabem 700 pessoas. Lá cabem 700 pessoas. De modo que a gente espera que a maioria de vocês compareça, que é a primeira palestra mais séria que vai ser feita lá no Shopping. Outra coisa. Eu estou aqui com a quarta semana da Max ProEx, que é muito interessante, que é o sétimo balanço existencial, que é no dia 21 a 1º de março de 2009, a quarta semana. E é também o sétimo balanço de 21 a 24 de fevereiro do ano que vem. Agora, isso é da Apex e é impressionante esse folder aqui, com os dados todos que tem. Quem quer ver, é bom dar uma olhadela. Está impressionante isso aí, com uma apresentação de tudo. Agora, outra coisa que eu queria dizer, hoje no jornal, quinta-feira, 14 de agosto, a Gazeta de Iguaçu, está aqui uma página inteira, isso aí até é bom depois você ver, viu, Naranja? Pessoas de 75 países escolheram FOS como LAF. Estrangeiros representam 5% dos moradores locais. Brasileiros de diversos estados também têm que estar em residência por aqui. Só nós trouxemos 538 pessoas, não é isso? Agora, FOS é considerada a cidade mais cosmopolita do Brasil. A população estrangeira chegou a 10%, não é eu, assim. É. Antes era 10%. Mas isso é devido ao processo da ponte, não é? É, sim. Agora já tem... Mas essas aí são as próximas, não é? Vendo o Paraguai, etc. Não é isso? Isso. Mas é interessante. Aqui, análise da Serex, qual a sinopse do curso? Se você falar, eu anoto e passo para eles. O caso todo é o seguinte. Já querem saber qual curso que eu vou dar. Eu não devido ficar calado com isso. Mas o caso é o seguinte. Eu vou dar mais ou menos 100 itens que a pessoa tem que comparar com alguém para ela ver se foi aquela pessoa ou não. São 100 itens. São itens, é lógico, sérios, dentro do processo da vida da pessoa. Então eu vou falar sobre esses itens e debater o processo. Entende? Durante dois dias. Agora aqui, duas perguntas. Gostaria de ouvir seu comentário sobre a logosofia de Carlos Bermuda Gonzales Pecote. Ele, ou Pecote, como eu chamo, ele ajuda na evolução consciente do ser? Olha, tem coisas interessantes, principalmente do ponto de vista da educação, a logosofia. Mas agora, ainda existe muita coisa que está superada hoje dentro do processo dele. Mas que é interessante estudar, é uma linha de conhecimento interessante, curiosa. Participo da Escola de Projetabilidade Ilustre do IIPC. Noto uma dificuldade bem maior para ter projeções quando estou nessas atividades do que quando estou em casa. Inicialmente pensei que isso era para mostrar os pontos a serem melhorados. Contudo, como após o primeiro ano essa dificuldade continua presente, pergunto quais outros fatores ou motivos poderiam existir? A primeira coisa é a seguinte, isso aí é o recesso projetivo. Quando a pessoa começa a estudar teoricamente ou praticamente o processo da projeção, ela tem recesso projetivo. Esse recesso se deve ao problema da pessoa ter que sintonizar ou centralizar os seus pensênios naquilo que ela está pesquisando. E segundo, é porque quase sempre a pessoa que teve projeção antes, ela tinha projeção, mas superficial, sem muita importância. Na hora, então, que ela começa a estudar a realidade, a consciência fica mais lógica, mais racional, acerta o passo e isso, então, exclui aquelas impressões juvenis ou da mocidade ou imaturas ou inexperientes que ela teve antes. Então, a gente tem que considerar essas duas hipóteses aí no caso. Agora, a pessoa tem que insistir na pesquisa, no estudo, no desenvolvimento da investigação. Porque ter projeção sem fazer investigação não adianta muito. Isso aí é fantasia, literatura, é lirismo, é romantismo apenas, mas não resolve nada. Agora, nós temos que colocar os dois pés em cima da rocha, aumentar o soma no córrego, para fazer projeção. Eu, por exemplo, hoje eu fiz uma projeção que eu quero falar, segunda-feira lá em Belo Horizonte. Eu fui a um laboratório que eu não sabia onde é que era, mas era para julgar a energia, porque tinha gente que ia ser assistida no laboratório. Mas eles estavam acertando o laboratório com o material que havia lá, um negócio enorme. Eu calculo que aqui devia ser seis ou sete horas da manhã, porque foi mais ou menos um período que eu estive lá. A diferença de horário é preciso de saber. Mas depois eu pedi para a Adriana ver uma expressão que eu vi em duas coisas escritas. e para ver se existia essa expressão. Ela achou na internet. E tudo indica o lugar que eu estive. Agora, é um local que eu não sei, tudo indica na Itália. E a gente trabalhou com o processo. Agora, é muito interessante, é o nome. Como é que é o nome? Fala para eles. Fenômeno rovado. Rotondo. Fenômeno rotondo. Agora, veja. E estava escrito dentro de uma... Estava arrumando como se fosse uma pequena biblioteca do laboratório. E estava escrito fenômeno rotondo. Duas vezes. Como se fosse um livrinho, um livreto, alguma coisa nesse sentido. E bem claro, fenômeno rotondo. Fenômeno é igual italiano, não é isso? Fenômeno rotondo. Pois é. Agora, eles estavam estudando isso. Fenômeno rotondo. O que eles quiserem dizer que tem fenômeno rotondo? Eu também não sei. A única coisa que eu sei é que o nosso amigo saía do corpo lá em rotondo. que é o Pio. Sabe? Aquele cara que eu tenho na Esquipédia. Na projeciologia também. E outra coisa tem o Ronaldo, que é o fenômeno rotondo, que ele ficou gordo. Ele está na Itália? Ele foi para a Itália? O último ano na Itália, mas parece que agora está... Pois é, mas agora o negócio que eu acho que não é o Ronaldinho, não. É o negócio, é o estudo que eles estão fazendo. E a pessoa lá está me interessada em fenômeno rotondo. É com bastante massa. Bastante massa para pesar. Fenômeno rotondo, em italiano, também quer dizer quando o fenômeno deu certo, quando foi comprovado também. Rotondo porque deu certo, foi comprovado que aquele fenômeno existiu. Então, é uma expressão que também pode ter significado. Agora, lá eles estavam com uma espécie... Aquilo lá, para mim, é isso que a gente chama de monografia. Eles fizeram a monografia e guardaram. Porque tinha dois exemplares. Eu não sei se eram um depois do outro, se eram dois tomos do mesmo trabalho. Agora, inclusive, estava escrito fenômeno rotondo na lombada. Tem que pesquisar. O que é engraçado é, não é? Agora, é muito difícil você guardar esses nomes quando a gente está projetado. Como eu estava lá trabalhando com energia, de modo geral, eu pude ver com calma. Mas não há dita ideia, estudo lúcido, sabendo de tudo. Eu não sei. Eu tenho uma leve impressão que é o processo de auxílio que eles estavam fazendo lá nesse laboratório. Então, era para a gente limpar as energias que estavam lá. Aquilo devia estar influindo dos pesquisadores. Fenômeno rotondo. Agora, ela veio escrito duas vezes na lombada dos dados. Agora, como para mim, eu nem raciocinei na hora o que é aquilo. Eu só guardei o nome. Chamou a atenção. Fenômeno rotondo. Ou se a Lutila Perego da Itália estivesse vendo a Tertúlia, poderia enviar a informação, se ela conhece, que ela conhece muito o livro lá, né? Enviar por e-mail alguma informação. Não, porque aquilo, às vezes, nem é livro, né? Pode ser um conjunto de apostila, de manuscrito. Eles gostam de falar monografia, aqueles antigos. Não sei. Agora, o laboratório, eles estavam mexendo em muito material. É laboratório de biologia, tudo indica. É da área do Roberto. É a vida, né? Mas, olha, voltando, então, a primeira impressão é a que guarda, né? Para vocês. Então, qual é a primeira impressão do fenômeno rotondo? É, redonda, né? Uma projeção redondinha. Desceu redondo, não é isso? Desceu redondo. É a projeção, é o fenômeno redondo. É. Certuliaro é um fenômeno rotondo. É, lá é redondo. É um fenômeno. Realmente, fenômeno redondo. Rotondo. É a vida, né? O que nós vamos fazer? Eu quero dizer para vocês que esse verbete tem cinco páginas, 41 logias e nove máximos. Nove máximos. Essa é uma opção de máximos. Eu acho que a Rosa não vai ter tanto trabalho nesse aí. Agora, olha, não desista. Uma outra coisa, Rosa. Eu, agora, nós vamos... Você criou uma nova moda. Eu vou te dar os dados, você vai fazer o verbete junto comigo, daquele jeito. Eu aproveito. Eu aproveito, mas eu vou te dar umas aulas antes. Não, cada um que você faz, eu vou corrigir com você a parte de orientação básica que não esteja legal. Aqui, depois, eu vou te mostrar o que você tem que arrumar. Não, falta, por exemplo, às vezes, alfabetizar. Certas coisas que você não pensa. Na hora, você vai, olha. Agora, outra coisa. Em sindromologia, na página 36, poderia falar o que é assim de Stendhal? Olha, Stendhal ou Stendhal, como eles gostam de falar, mas o francês gosta de Stendhal. O cara é o seguinte. Stendhal é um grande autor, uma opção de coisa, que andou fazendo uma opção de coisa na Europa, em mais de um país. E ele tinha uma reação perante as obras de arte. E ele falou sobre isso. Agora, o que se passa com a Cindy Stendhal? Ela começou mais sério e tem até muitos dados, é só pegar a internet que a pessoa vai ver, principalmente da galeria Uffizi em Firenze. Firenze, em português, é a cidade de Florença, na Itália. Agora, então, a pessoa chega lá e vê principalmente as esculturas, que tem as esculturas do povo pelado, lá, homem, mulher pelada, aquela coisa toda. e isso aí fascina e dá impacto na pessoa, que às vezes até desmaia, cria problema, tem que ser internada. Então, eles têm uma infraestrutura de psicólogo e psiquiatra para atender essas pessoas que têm esse choque artístico, emocional, ou histérico do processo da Cindy Stendhal. Então, a pessoa chega lá e vê lá o cara com a situação de fora, etc. O Davi, que ela é imperdível. Olha lá, você entende, né? Agora, isso varia com a idade, sexo, agora tem homem, tem mulher também. Tem homem também nisso. Agora, então, a Cindy Stendhal, ela é muito conhecida. E outra coisa, vamos abrir o jogo. É uma primeira impressão clássica, só que tem que ir patológica, no caso, né? Dá impacto na pessoa. Lá no Louvre, a Mona Lisa, muita gente vê e desmaia. Pois é, desmaia. Mas a Mona Lisa, ela é sem graça, porque ela está rindo de você, você não sabe por quê. Ela fica de olho. Sim. Na página 37, parágrafo, para a profilaxia, você comenta a questão dos autores que utilizam quatro ou cinco nomes, né? É. Mas, algumas vezes, a gente acaba encontrando até livros razoáveis, né? Bons livros, mesmo tendo a... Ele é livro razoável, mas o que eu quero dizer é o seguinte, de cara é uma boa primeira impressão para você ficar com um pé na frente e outro atrás. Principalmente se você nasceu em Minas Gerais sendo desconfiado. Entendi. Não é isso? O problema todo é esse. Agora, é o nome de Plimma, que é o... Entende? Se você quer um nome, tem que ser, no máximo, dois nomes. É. O francês procura até um só. Agora, por exemplo, a pessoa que vem com cinco nomes, ela quer apresentar por quê? É da monarquia. É a turma lá da Espanha. Na Espanha tem o cara com 23 nomes, a mulher na história, com 23 nomes próprios. Isso é burrice. Besteira total. Outra coisa. Se a pessoa raciocinasse um pouco, ela está fazendo isso para se mostrar. Se ela quer se mostrar e ela alcançar alguma celebridade, alguma fama, ela tem que ter dois nomes só. Mas isso aqui é o nome de Plimma. Entende? Agora, eles chamam também de pen name. Quer dizer, em inglês, é o nome da pena, é o nome da escrita. Isso é antigo, tudo. Não tem nada, não. Agora, aqui é burrice. Esse é, se tais escrevendores são imaturos, orgulhosos, quanto ao próprio nome público, em geral, são ainda mais inábeis nos textos redigidos. Nesse caso, o primeiro contato pode ser profilático e não apriorístico. Você não está com apriorismo, você está com profilaxia. E eu, quando vejo que o nome é grande, falo assim, isso é imaturo, está começando agora. Não adianta. Onde a gente encontra nome demais hoje são nas defesas de tese que aparecem dois ou três autores. Aí que é a primeira vez que colocam o nome todo, porque, às vezes, tem várias Maria Júlia de Albuquerque, a outra Maria Júlia Moreira e Silva. Então, tem que colocar esses nomes duplos de todo mundo, porque senão confunde todo mundo. Mas, agora, essas pessoas são burraldas, burriudo e burroide. Me perdoa, mas não tem jeito de defender a pessoa com isso. Não adianta arranjar desculpa por um caso desse. Agora, o que eu acho bacana é a gente ver um processo que não é priorista e que você pode já designar a inteligência que a experiência te dá. Professor, é bobagem isso. O nome que a gente tem são os pais que dão. Então, o rio do burral... Mas, o nome de pluma é você que dá. Então, a pessoa é burra seguir o que a mãe e o pai mandam. Se bota o nome todo, é isso? Por exemplo, o negócio lá do João, tá. E o cara mudou, não é Joaquim, tá. É aquela velha piada. Quer dizer, tem gente burra, não tem jeito. Existe isso. Existe gente de mau gosto, existe gente imatura, existe gente inexperiente. Agora, à primeira vista, é muito bacana você ver assim de cara e ter alguma ideia básica, já vale a pena. Por exemplo, eu vou ler à primeira vista o livro. O cara tem só dois nomes, não tem nada que ver com o nome, tudo bacana. Agora, na primeira parte, ele vai escrever lá um negócio sobre biologia e escreve o nome de um espécime com letra minúscula, eu falo, esse não sabe nada. Então, já fica com o pé na frente e o outro atrás. Tem um monte de coisa assim. Precisava de fazer uma listagem. pelo título você já sabe. Mas então, Dom Arlindo. Na fatologia, a quarta e quinta linha tem a primeira interpretação correta. A primeira interpretação correta. O ideal para se conseguir, o ideal para se conseguir, porque não é fácil. A primeira coisa é não ter paixão para nada, mas você tem que ter o apriorismo positivo. Você tem que caminhar. Todo mundo tem apriorismo. O positivo, todo mundo pode ter. O que é ruim é que a maioria tem apriorismo, tem um apriorismo negativo, patológico. Mas você tem que ter um, que é o positivo. É o que você sabe. Todo o cabedal de conhecimento seu que você vai aplicar na análise imediata de determinado objeto. Agora, uma primeira impressão na pesquisa, o ideal é... eu estou notando que tem uma consciência mais forte aqui hoje, tá? É capaz de ser dos amigos do transventor. É gente muito forte. Ó. Você senta isso? Alguém está sentindo? É um homem. Outra coisa, eu tenho um cabelo grande. Ó, maior do que o meu aqui. As coisas. apresenta-se mais ou menos uns 50 anos. Nariz, tipo aquilino, grande homem. Escuta, ele tem relação com as suas coisas. Ele tem relação. Aí, ele tem relação. outra coisa, eu estou falando aqui que é o negócio da Itália. Um monte de energia. Ele falou, ó, eu sabia que você ia falar, eu já vim atrás para segurar. Estou falando aí. Ele sabia que eu ia falar sobre o que é que eu vi. Agora, gente, isso aconteceu, era mais ou menos sete, sete e meia da manhã, porque foi depois que eu trabalhei muitas horas no computador, eu deitei um pouco. Eu não cheguei a examinar direitinho o horário, eu só saí com a ideia. Agora, então, ele deve ser o que está orientando a situação lá, por isso que eu veio aí, para me atender. Agora, ele é muito simpático, alegre, jeito. Agora, ó, esse é, esse é evolucionário. Pelo jeito de energia, essa energia que eles não sabem conseguir, não consegue, você não consegue esconder, é evolucionário. Esse deve ser. Agora, o negócio abafa a gente, a energia. Verdade? Eu estava, eu estava sentindo assim, e eu não sabia muito bem o que, aí eu falei para a Ana, enviou uma escritora para ela, para ela pesquisar o negócio. Eu já tinha anotado, mas agora, a hora que começou a ter tudo, eu queria saber direitinho, para falar com vocês. Alguém aí sentiu? Vocês sentiram a energia do homem? Como é que está? Agora, ele está aí com a, ele está com a corte. Sabe o que é corte? Não é corte, não. Corte. Ele está com a corte. Inclusive, quem está na frente das coisas é a, a Rosegarda. A gente séria. O que ele achou na internet é alguma coisa relacionada com o Pio. não é corte. É ele. E eu, agora eu vou, já que está aqui, já vi que eu posso falar. Quando eu estive lá e vi as coisas, eu pedi para ele para ajudar o Emmanuel. Ele está lá. É uma criança. O Emmanuel está precisando de assistência. Ele está precisando de assistência. Agora essa, ele aí vai dar ajuda. O presidente do Paraguai e da religião. O presidente do Paraguai e da religião. E aí, no que falou, veio a ideia do Emmanuel na minha cabeça. Do nada, assim. Ontem à noite. Mas agora, tudo é Itália. Agora, outra coisa. Tem uma nossa amiga com ele. Está com ele. Eu já vi. É uma corte, uma comitiva. Entende? Uma turma, uma equipe. Está aí com ele. Qual a função maior? Agora, o meu negócio é pedir para ele para limpar minhas artérias. É assim. Aí eu não peço. Eu peço. Não é a área. Ou aqui ou... Não é a área dele. Não, mas ele... Não é a área dele. O Valdo, tem relação a essa corte com aquilo que você falou faz muitos anos atrás que a causa de itinerança que a gente tinha feito na Itália. Um grupo de religiosos estava partendo para resumar na conscienciologia. A relação nossa mais aí é com a Veronesa, que é a Filipina. Função maior de que vieram aqui em função do que mais? O processo aqui da interpretação. Você está fazendo a interpretação? a primeira interpretação correta. É a hermenêutica, está certo? E a exegésia, exegética. Agora, o caso é fazer a interpretação de tudo isso. De modo que o fenômeno rotundou. Te vira. Agora, às vezes, quando eu falo essas coisas, sempre foi assim. Mesmo no movimento espírita. acontece a opção de coisa relacionada com aquilo. Por isso que o Chico e a minha mãe gostaram de saber tudo que eu tinha visto fora do corpo. Quase sempre tinha relação com depois o que ia acontecer, escrevia, opção de coisa. Eu fiquei curioso, o senhor falou que nessa comunicação que houve com essa consciex evolucióloga, ele já sabia, ele teria dito para o senhor, eu já sabia que seria mencionar isso na tertúria, quer dizer, desde de manhã... Ele não me falou nada, nem eu disse para ele, nem pensei nisso para o corpo, ele não ficou sabendo. Eu fiquei pensando assim, antes de passar dele... Eu pensei em falar o processo, que é uma projeção, e hoje é quinta-feira, no domingo, de manhã, e eu vou falar sobre projeção, lá em Belo Horizonte. Então foi isso que eu pensei. O congresso é de projeciologia. É, o Cipro. Eu fiquei imaginando assim, o senhor, nessa rápida relação com ele, a capacidade de antecipação da ação do outro. Tipo assim, ele já sabia ou previa o que possivelmente o senhor... Agora, eu tinha falado também para ele, para dar uma olhadela aqui para nós. Então ele veio. Uma mão lava a outra, não é? Eu não fui lá à toa. Está certo? Uma mão lava a outra. As duas lavam o assistido. O caso é isso. Agora, a gente quando assiste, você é assistido. Eles vão me assistir lá. Outros vão caminhar para lá para me assistir. Inclusive o Ed, então vai lá só para isso. Para me assistir. então ele vai corrigir as coisas que eu falar, vai me orientar, vai ver. Com essa barba aí, ele firma. Só, Valdo, qual é a linha desse evoluciólogo? Eu não perguntei. Não? É bom você ter contato com ele, sabe? Não, só não precisa perguntar. Sabe, de modo geral, eu posso te falar uma linha que eu nunca erro. Qual? Assistência. desde o jeito até eu. Essa aí eu sei, sempre nunca erro. agora é assistência. Agora veja, lá é da área da biologia. Da biologia. Tudo indica. É um processo, então, que diz respeito possivelmente à pesquisa, que deve estar funcionando com farmácia, patologia, alguma coisa que tem. Só viu... Pelo que eu vi, lá é isso. Só viu o artigo do Nicolás, não é isto é? No processo do movimento, da prótese. Esse aí está onde? Que revista? Eu vou dar para o senhor. Pode passar para ele. Você tem a revista? É, pode ficar para o senhor. Deixa eu ver se eu já vi. Eu tenho umas coisas que eu já andei vendo. Ah, não, esse aqui eu já vi. Já viu? Já viu? Já vi tudo. É uma assistência rotonda. É, rotonda. De que? Os órganos. Medida interplanetária. Ai, a medida interplanetária. Como assim? Eu não estou entendendo. A medida interplanetária. O tema de domingo foi medida interplanetária. E na Veja, na Istoé, a capa foi sobre pesquisas em Marte. Tem a ver? Ah, sim. Sim, sim. Está na hora. Eu sou bispo, mas eu não toquei nessa... Porque senão, a terceira sincronicidade... Ah, sim, mas todo dia tem. Você sabe, se a gente aqui hoje, você pensa numa coisa, você pisca, ou a borboleta bate a asa e pega lá no Mediterrâneo. O Valdo, a aparição da consenso, o fato de você perceber a consenso, foi a aparição pela evocação ou tem outros motivos? Escuta, tem aquele negócio que eu já falei para vocês sobre o processo aí. Eu não sei se você já trouxe o vervete. sobre o problema do nome. Não. Não. É. Não. O processo do onomático. Eu já pedi esse vervete. Exato. Agora veja. Mas nós andamos falando umas coisas disso recentemente. Tem até um vervete que eu fiz. Lá dos 50. Mas que nome que vocês vão dar para esse aí? Vamos arranjar um apelido para ele. Ele é moreno, Valdo? Ele é claro. Rotondo. Rotondo não. Não, Rotondo não. A gente tem que ser italiano. Ele é italiano. Ele é italiano. Ele é italiano. Como é que é? Identidade extra. Pois é. Fala mais dele. É isso que eu não quis dizer. Mas, Valdo, fala mais dele. Fala mais dele. É assim como é que ele é para a gente poder... Identidade extra. Chega perto disso que nós estamos falando aqui. Mas não é bem isso. A identidade extra é igual ao meu caso. Como Zéferro. Está entendendo? Agora, veja. No caso dele, a hora que nós dermos o nome, ele vai ser igual ao Zéferro. É uma identidade extra. Porque esse não é o nome dele. Então, que nome vocês dão? Arranja aí um nome para um evoluciólogo. Olha aí. Vocês não vão ter isso todo dia. Eu devia poder cobrar. Valdo, Valdo. Vou cobrar. Fala mais dele para a gente ter uma inspiração. Fala mais dele. Mas já falei demais. Não, ele é grande. Tem uns 50 anos. Já falei muito. Ele é alto. É alto como tu, assim? Não, ele é bem... Bendinho. É bem arrumadinho. A área dele forte mesmo é a questão da Itália? Ou não necessariamente? Eu não sei. Eu não sei. Você entendeu bem o que eu falei? A energia dele parecia que... A energia dele parecia que assentava. Fazia uma coisa assim, né? Assentatóri. Você daqui a pouco vai chamar de energéticos. Não! Assentatóri. 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 Como é que é? Que nome que vocês dão para ele? Ficador. Como é que é você? É vulgar. Minha chefa. Minha chefa. Religioso, né? Ela já colocou já no perfume. Botica, farmácia. Mas Valdo, ele não tem nome extrafísico? Ele já não tem nome extrafísico? Como é que é isso? Vem cá, atende ela aí, velho. Ah, então ele tem nome. Eu não sei mais nada. O que eu sei, eu já falei para vocês. Aí eu vou deixar agora por conta da Bete. que a Bete é especialista nessas coisas. Não, qual é a área de atuação? De qualquer maneira, tem um processo italiano aí, né? Tem o quê? Italiano. A Itália tem. O que é que tem de melhor na Itália? Está difícil. Está difícil achar, hein? A massa. Se titubearam, é que eu tenho dificuldade. É o pesto. É o pesto, Valdo. Não, tem a Filipina, né? Não lançou, não lançou. Tem a Filipina, tem a Valonesa e tal. Como é que é? O homem lá que arranja nome para tudo, palavra para tudo, tem gastalhado. Você quer um copo d'água? Você quer um copo d'água? Comentatore. Eu fiquei pensando muito no título da tertúria de hoje, aí eu comecei a fazer um trabalho com palavra, P, primeira impressão, Impress, e como ele teve uma impressão do senhor mais... Impress, aí eu já fui muito para o ângulo. Impressivos. Alguma coisa. Impressos. Mas eu queria colocar... Essa não dá, né? Não, não. Não falei isso, mas eu estou pensando em alguma coisa aí de it, alguma coisa de italiana no vocábulo a ser criado. Agora, aquele negócio ignorante. É, como é que é? Mas, Valdo, Valdo, dá para saber de que região que ele é? Da Itália? Itália. Sim, mas Norte ou Sul? É Itália, uma região. Mas se fosse... Te vira. Que a Veronesa é Verona. Ela está dentro da bota. Não é o Bottice. A gente, Valdo, a gente deu Aragonesa, o nome por Aragona, Veronesa por Verona, se a gente supese a... Alegretti. Alegretti. Já tem um. Já tem um. Já tem um. Já tem um aí. Pestoroni. Pois é, mas a primeira impressão, hoje, ele causou em todos, a hora que chegou. Comentatore. Essa que é a sincronicidade. Comentatore. Eu gosto da sincronicidade palpável. O que você acha deste? Concreto. Comentatore. Comentatore, não. Esse aí não. Esse é da sua turma. Nobreza. É da nobreza. Não. Não é nesse sentido. Comentatore. Ainda hoje eu estava falando de comentador lá embaixo. Entendeu? Esse título é comprado. Está entrando na minha onda. Você tem que entrar na onda dele, não na minha. Mas fala mais dele. Ele é moreno? Ele é claro. Mas o cabelo dele é preto? É. Ele é um pouco mais comprido que eu penso. Ele é mais alto que você? Mais ou menos a mesma altura. A roupa dele é preta? É escura? Oi, gente. Eu estou... Eu estou assim. O que eu sinto? Sei lá, né? Vocês estão se entendendo? Falem também. Eu estou tentando imaginar ele para ter a viração do nome. Ele estava com roupa esporte. Com sua blusa, assim, ó. Meu tipo, assim, uma coisa. Mais clara. Ele é muito trabalhador, então. Gente, ele é evolucionário. O que você acha? Então... Ele é a previsse. Ele é do labor. É que... Não, pera. Ele, quando é evolucionário, é um preguiçoso. É isso? Laboratório. Você já viu que é isso? Tudo que ela pensa, tudo que ela pensa, ela fala. Não. Tudo que ela pensa, ela fala. Laboratório. É isso que eu estava pensando. É, eu estava pensando nisso. Eu estava pensando nisso. Laboratório. Eu estava pensando nisso. Não. Não caracteriza isso aí. Já pensou eu chamar você de laboratório? Não. Não, não, não. Não, não. Agora, se você quiser, tem um nome em latim para isso. É o Ignotus. Ignotus. Isso é nome internacional. O senhor falou que tem alguma relação com a Irmã. O que eu estava ajudando? Sim. Porque o senhor colocou a questão do Irmã. Porque na Itália tem um processo do Vaticano que comanda o povo doido. E o Irmã foi dar para ajudar isso. E agora ele está precisando de assistência. Nosso amigo está lá ajudando ele. Eu não sei qual a relação daquele laboratório com as coisas do Irmã. Pode ser que tenha. Irmã é uma criança. Precisa de assistência. Tem algum problema lá. Se ela for doença ou não. É. Alguma coisa. É alguma coisa. Eles só vão dar um jeito. Esse voluciólogo tem relação com a igreja ou não? A relação dele mais com essa parte pesquisa? Tem alguma relação porque está na Itália. Se você adentrar qualquer coisa na Itália, tem relação com a máfia e com a igreja. Sem que a igreja, sob certas pontas, é a mesma coisa da máfia. Só que tem aquela máfia religiosa. E a outra é uma máfia criminosa propriamente dita. Por exemplo, a Arlinda é das duas. É duas. É o bi-mafioso. Mas, então, a primeira impressão ficou. Não é isso? Não é seis horas. Eu não perguntei. Eu sou uma pessoa discreta. Vocês são discretos. Então, a Laura é a rainha da indiscrição. Ela cisca tudo. Não é isso? Mas, ainda é a rainha. Mas, chamar o cara de italiano é muito, não é? É muito generalista. Isso é xingar, não é? Carcamando, nós já temos um aqui. Professor Waldo, não pode ser Bonandante? Fortunato. Que mais? Bonandante. É, Bonandante. Não, mas esse aí não é popular, não é acessível. Masculino. Qual é o nome? Você sabe que tem uns caras que faziam projeção que o nome era esse. Ela pegou lá. Você tem o meu livro lá? É? Saúde? Condottieri. Esse é o Condottieri. Até um certo ponto. Mas é ruim, porque aí se mexe com a guerra. Condottieri é o condutor, é o Fira. Fira. É o líder. É o gestor grande. Agora, me conta. O Marx, que é o Marx, não falou nada. Se a loja está calada, está hipofônico. Não é? Sabe, é quando ele está sentindo, está pensando. É a única hora que ele pensa. É isso. Mas é isso. É a vida. Agora, me conta. O Roberto é que devia te falar alguma coisa, mas, afinal de contas, é da área dele. Eu acho que é o que mexe. Mexe com o Arlindo, mexe com ele. Mexe com a Laura, porque o processo é europeu. Ela, como representante aqui da União Europeia. Não é isso? É um negócio muito sério. Outra coisa. Mexe também com a Cristina aqui. Porque a Argentina é só italiano. Não, não é isso. A Argentina também é só... Locke. Locke, você não pode falar que Locke é louco. Ele é loche. É outra coisa. Locke, até a gíria do português do Brasil. Locke. É bom, não, não, não. Esse é o bem-nascido. Então, vocês ficam devendo, está certo? E vamos à primeira impressão. O que mais vocês andaram vendo aí? Alguém leu? Tem alguma ideia? Micrófono. Benvenuto é nome de santo. Você poderia ampliar para a relação da primeira impressão com a enumerologia? Enumerologia, que você está querendo? Não, não tem nada assim de muito significativo. A única coisa que tem na enumerologia é que você faz uma lista, um rol, uma relação de alguma coisa que geralmente tem um encadeamento. Esse encadeamento pode ser lógico, ele pode ser aleatório, é uma opção de coisa. Agora, a gente falar, por exemplo, no encadeamento aleatório, parece um paradoxo, um oxymoro, não é isso? Encadeamento aleatório. Mas existe. É, disse que eu estou, o meu raciocínio é em cima exatamente disso aí, porque... Então, pensa. Olha aqui como é que está a situação. Essa é a enumerologia. Qual foi a primeira impressão que você teve? Olha aqui, eu vou ler. A primeira atitude, a primeira manifestação, o primeiro indício, a primeira evidência, a primeira conclusão, o primeiro passo, o primeiro tempo. Que orientação tem aqui? Está difícil aí, hein? Parece tudo igual. Mas olha, a situação, se você fosse colocar em uma ordem lógica, a primeira conclusão devia vir no fim. Aqui não está na ordem lógica. Então, aqui está mais no processo de mostrar as reações que a pessoa tem. Primeira atitude, manifestação, indício, evidência, conclusão, passo e tempo. Agora, se nós formos perceber bem, existe uma orientação, lógico. Mas ela é mais complexa do que eu poderia pensar a primeira vez. A primeira impressão, minha primeira impressão, quando eu li o verbete, foi justamente na enumerologia. Estou falando de uma impressão pessoal, porque, para mim, pelo menos facilita eu entrar numa ideia ou eu ampliar uma ideia. Mas olha, nem sempre a enumerologia vai dar essa indicação para você. Pega a opção de verbete e leia a enumerologia. Nem sempre vai dar. Porque, às vezes, ela desvia. Às vezes, desvia para um pequeno detalhe, ou um viés daquele assunto. Mas não enfoca o assunto em si total. Esse aqui enfoca. Agora, vamos ver se tem lógico. Presta atenção. Atitude. Você tomou uma atitude, depois você se manifestou a respeito daquilo que você viu. Agora, o primeiro indício, você viu que o nariz da pessoa estava virado para a esquerda. A primeira evidência, aquilo é muito importante, porque ela estava cheirando o ambiente. Então, foi uma conclusão que você tirou. Aí você deu o primeiro passo. O jeito é jogar um detergente aqui para limpar isso aí. E, com isso, foi o primeiro tempo para entrar naquele local. O que você acha? Está bem encadeado. Não está? Mas, veja, está super sofisticado isso aí. Entendeu? Quando eu fiz isso, a intenção foi essa. Eu não coloquei uma coisa literal. Literal que eu estou falando, óbvio. Entendeu? Mas, agora, que tem sua razão, tem. Eu não sei. Eu não sei. Não, esse é o primeiro tempo que ele analisou tudo. Isso, é isso que eu pensei. Então, a conclusão está perfeita aí. Então, termina com o primeiro tempo. Agora, gente, qual foi a minha intenção em fazer isso assim? É chamar a atenção para a primeira impressão. Tem gente que vai ter a primeira impressão como se fosse a última. Entendi. Aí fica... É aquela canção. É o tatá do Chico Guadra. E fez o tatá como se fosse a última. E tatá, 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 como se fosse a nua, né? Você está entendendo como é? É isso aqui. É a primeira impressão. Vocês lembram? Então, o processo aqui é mais ou menos esse. A vida. Vocês sabem da canção dele? É a construção. Como é que é aquele negócio? É a construção. Mas fala. Tem uma citação, não sei se seria o caso de incluir aqui, que não se tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Não. Que a segunda chance acabou. Não existe. Pois é. Não existe. É uma citação. Aí, agora, a Rosa que vai usar isso aí. Fala para a Rosa. Como é que deve ser? Fala lá. Pessoal, como é que é essa condição assim do apriorismo da pessoa? Ser perifício. Ser benéfico. É, tem uma questão de ser benéfico. Mas eu pensei assim, a questão da relação apriorismo e parapsiquismo. Você pode ter a primeira impressão com as ideias que você tem, até benéficas ou não. E o parapsiquismo, quando que uma interfere com a outra? Ou se sempre interfere uma com a outra? Ou como que a gente faz para, tipo assim, tentar ir no crivo, ver assim, ah, isso foi parapsíquico e isso foi... Não, o caso é o seguinte, com o passar do tempo, o processo da sua parapercepção supera o resto. A maioria, então, das impressões que você vai ter, ou as reações naturais da própria vida, elas vão sair desencadeadas por parapercepção. Por quê? Que a parapercepção é que vai dar uma visão cosvisiológica do assunto. Então, você sempre vai querer já entrar por cima e não por baixo. Você vai nivelar cada vez mais por uma acuidade maior, que é o que eu chamo lá de hiperacuidade. Mas nesse caso, por exemplo, tem que haver uma postura pessoal nesse sentido, para ter isso? Com o passar do tempo, isso vai ser praticamente obrigatório, feito pela própria vontade da pessoa, processo de intencionalidade. Aquilo não tem jeito de fugir. A pessoa vê isso. Agora, veja, é isso que eu faço, aquelas piadas do monque. Eu nunca falei para vocês, mas vamos clarear bem o que é o monque. Por que é essa série mais sensacional que todo mundo gosta? Vocês já analisaram por quê? Porque aquilo alivia o povo desorganizado. É uma beleza você saber que o fulano, que é conhecido, ou a coisa qualquer, ou que tem uma doença dessa, que os caras são perfeccionistas e que é tudo certinho, e eles pensam e se preocupam com aquilo. Por quê? A pessoa não pensa assim. Por quê? Ela é desorganizada. Então, o povão, de modo geral, gosta muito do monque. Eu estou te falando agora, isso eu sempre pensei nisso. Há uns três anos eu já tinha falado disso, é tanto que eu não via a série. Eu agora resolvi ver para poder examinar. Agora, vê se tem lógica a minha hipótese. O povo gosta dela porque isso é gratificante para o telespectador. Porque ele não tem aquela organização, ele não viu aqueles detalhes. A hora que mostra lá, aquilo ele nunca pensou, nunca pensou naquilo. Eu vejo o filme dele e falo para a Gássua, vai acontecer isso, isso, vai ver por causa disso, vai ver por causa daquilo lá. Eu sou aquilo, só que eu não sou patológico. Agora, veja, esse é o caminho. Por exemplo, o nosso amigo que está aqui, esse, o nosso visitante de hoje, ele deve ser o monquíssimo. Tudo certinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão começando a entender o negócio do monque? Agora, veja, nem os caras que escrevem lá, eles nunca pensaram nisso. Vocês estão entendendo? Porque todo mundo ri, porque aquilo é feito como uma comédia. Está todo mundo rindo do perfeccionismo que o cara quer chegar lá, coitado. Ele quer até acertar. Mas ele é um doente. Então, aquilo é gratificante para todo mundo que não é. Todo mundo que não tem disciplina, não tem organização. Agora, veja, o monque é um estudo para o processo da síndrome da displicência, da desorganização. Aquele problema que eu chamo, como é que é que chama? A dispersão consciencial. Agora, essas pessoas são dispersivas. Ele não. Ele quer arrumar tudo. O que é que eu falo para vocês desde que eu vim para cá? Todas as minhas coisas são arrumadinhas. Tudo certo. Entende? Agora, eu não sofro por isso. Eu não estou aqui arrumando. Porque se eu chegar aqui, ele vai querer arrumar isso aqui. Ele vai ficar certinho. Entende? É a compulsão. Agora, o povo gosta disso. Então, veja. Isso é seríssimo. Para nós examinarmos a situação aí, no caso. É a primeira impressão. Agora, lá na série dele, ele sai e fecha a porta. Depois ele volta na porta e coloca o guarda-chuva igual a outra. Só para jantar. Tudo sério. O ator é muito bom. O ator é fora de sério. Bom quer dizer macaco aí, no caso. Pois é. Agora, é o nome dele. Agora, eu perguntei para o Rodrigo, porque o Rodrigo já viu isso há uns três anos. Eu falei assim, eles abaixam a qualidade do produto? Ele falou assim, não, o negócio continua. Quer dizer, o povo é bom. Deve ter um monte de gente trabalhando nessa seriagem. Agora, tem coisa engraçada, tem outra coisa. Eles estão passando no Telecine. Alguns são da primeira. Aqui não tem série, não. Porque eu fui ver um e falei, não, esse aí eu já vi. Eu já vi três antes de ver essa série. E eu falei, não, esse aí eu já vi. Aconteceu. Eu tenho um que é duas horas, para quem quiser ver a primeira vez. Não, agora não. Eles me arranjaram os quatro. Não, quatro anos essa série. Não. São quatro vezes quatro, que são dezesseis, vezes quatro, que dão quarenta ou sessenta e quatro. É uma loucura aquilo. É um monte. Eu estou vendo alguns. Para me ver como é que é. Agora, segundo o Rodrigo, eu devia ver todos. Porque não abaixa o nível. Eu vou ver. É interessante. Agora, aqui é engraçado. Tem uma ou outra cena que está muito bem feitinha. Eles estão trabalhando bem. Agora, gente, é o seriado que tem mais procura na história toda, atualmente. Não parece. O Brasil ainda não chegou lá. Mas nos Estados Unidos é. Muito. É ele. O Vado, no século XVII, tinha um médico greco-romano, italiano, que escreveu junto com Aristóteles alguns escritos médicos. E o nome dele era Galeno. Sim, mas esse é meu amigo, Galeno. O que você quer? Mas o nome? Galeno. O nome é bonito para ele, não? Existe até os processos nossos, na Galena. Tem o rádio Galena, que foi tudo baseado nas coisas dele. Mas é um... Você já viu falar em rádio Galena? Sim, mas eu estou vendo o nome. ...de personalidade, Hipócrates e Galena. Sim. Galena aperfeiçoa. É, aperfeiçoa. Não, seria uma sugestão para o nome dele. Agora, Galeno tem que ver alguma coisa com a Galha? Galha, tem alguma coisa que vem com a Itália? Galha? Eu gostei do nome, Galeno. Pois é, mas agora, eu quero ver a sugestão, assim que seja, de consenso. Não, claro. De consenso. Né? O Roberto tem que dar opinião, o Jala tem que dar, o Everton. A Nara tem que dar opinião. A opinião da Nara é terrível. Porque ela tem uma visão maior do que os outros. Aqui tenho outros. Azurro... Bassano, Borelli, Apolini. É, Apolini. De Apolônio. Sabe, tem um dicionário lá embaixo com o nome de pessoas. São dicionários ou nomásticos? Aí tem tudo. Tem esse nome. Tem esse nome. Arlindo, o Belo. Mas, olha, o Marcos, eu não sei se as coisas ficaram mais ou menos claras aí no que nós estávamos falando. Eu não consegui fazer muito correlação do que o senhor falou da questão da organização lá do Monk, né? Com essa história, tipo assim, do parapsiquismo. A primeira impressão, presta atenção, a primeira impressão. Por exemplo, uma pessoa que tem mais cabedal intelectual, a primeira impressão dela é muito superior à outra que não tem. Então, você veja bem. Agora, veja. Essa pessoa que tem mais bagagem, ela é melhor organizada. Pelo menos, em teste. A tendência é essa. Presta atenção. Uma coisa puxa a outra. Então, por exemplo, uma pessoa mais organizada ou disciplinada, a primeira impressão dela deve ser mais correta do que a outra que é indisciplinada. Que a indisciplinada, ela vai ver a superfície emocional do processo. A outra, não. Vai ver o problema do conjunto cosmo-visiológico e intelectual do processo. O que você acha? É porque a organização é a própria pessoa que é linear na forma de pensar, né? Também. Na forma de pensilizar. A retilinearidade da pensilização. A auto-pensilização, ela sai certa. Então, muda tudo. Você está começando a ver a relação? O que eu estou falando? Comecei. Mas, pessoal, mesmo ainda nessa condição da linearidade do pensamento, a pessoa, na questão para entrar na parapsicidade, de algum modo, ela tem que abrir mão disso num primeiro momento, assim? Entendeu? Quando chegar naquele ponto mais alto. Uma pessoa, quando ela fica, ela fica solta. Aquilo que a gente chama da soltura da abordagem. Ela não vai com o apriorismo de cara. O apriorismo vem depois. A hora que ela começa a fazer a consulta, na holoteca dela. Aí é que muda. Mas, de início, ela não tem nenhum apriorismo. Totalmente aberta, totalmente aberta. Olha, eu quero ver, pessoal. Agora, eu levo isso, não é só no início, não. Eu mantenho essa condição por muito tempo, até tomar atitude ao custo. É de propósito. Vocês estão vendo que eu vivo perguntando as coisas? Eu não defino nada. E outra coisa também. Eu não mostro extrema bisbilhotícia a respeito do assunto. Entende? Eu vou com calma. Olha o meu jeito. Todo mundo que me conhece há muitos anos sabe que eu sou assim. Eu vou com calma. Porque há tantas hipóteses. Para você errar menos, tem que ser no mínimo isso. Tem que ser assim, no mínimo. Senão você erra demais. Se a gente for começar a levar tudo a ferro e fogo, pensando que tudo tem que ser assim, você está errado. É o que eu vivo falando aqui. Nós temos que ter uma pós-visão de vida complexidade da consíquia poliédrica. Ela tem muitas facetas demais. Isso vai... Por exemplo, o que é que eu estou fazendo com vocês? Eu estou fazendo um teste com o processo do nome. Para ver como é que vocês estão em matéria do poliédrico. Entende? A situação poliédrica da personalidade. O Valdo, temos aqui algumas sugestões que ligaram pela internet dos teletensulianos. Ah, é a tema que está dando? Então, a sugestão da Rosemary Vitoriano. Nós devemos só aceitar aquele que sentiu a energia dele lá. Será que teve gente que sentiu? Isso não está escrito aqui. Na hora que nós falamos? Isso é que se devolta. Mas tem aqui alguns interessantes. Sugestão da Rosemary Vitoriano para o evoluciólogo. Pensiero. Que pensamento, né? Pensamento. Sugestão do Humberto. Pretoriano. Sugestão... Pretoriano é guarda. Estou levando ele lá. Não pode. Sugestão da Eliana Moura. Germano. Germano. Germano é espanhol. Sugestão do... Esse é o seu povo. Sugestão do... Sugestão do Irismar. Italiólogo. O biólogo. Biólogo ou italiólogo. Ah, sim. Sugestão da Susana Moraes. Pime... 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 E sugestão do... Ítalo Martins Dayak. Do Campos Dayak. Bu... O... Amico. Buon Amico. É Buon Amico, no caso. Buon Amico. Mas não, aqui está escrito... Sinael. É isso, não. Isso é muito difícil de falar. É. Mas olha, vocês, o que vocês acham? Já tem algum aí que vocês querem ler de... É? Penseiro. 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 Penseiro é pensamento. Penseiro. Penseiro tem até uma revista desse nome. Lívio. Não tem linear. Lívio. É, aí é o Líneo. 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 É o Líneo é da tua que segue o erro Morales. É da mesma linha política do boliviano. Daqui a pouco vocês vão chamar com o nome de... Professore. 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 Então. É com tudo qua. Sugestão é chamar ele de Ítalo. Ítalo não. Aí já tem o nosso. É da Itália. Tem o nosso Ítalo. Não tinha problema com o Ítalo. É. Italiólogo foi a sugestão do Iris Mar, né? Eu tenho um nome. Então fala. É. Mas é. Eu sei que não pode. Eu estou esperando que vocês falem. Nós já falamos mais de 20. Já está na hora, né? É o nome que serve no caso aí. Tudo indica. Pelo jeito dele. Magister. É. Eu falei professore, né? É um grado a mais. Magister é mestre. Esse aí é o mestre. O grande. E eu pensei mestre. Pode ser. Mas é que mestre tem uma conotação. Agora, magister é bem italiano. Pode. Mas também. Vai do diop. É. É italiano. Para você. Vai, é para você. Vem cá. Qual é a língua mais latina que existe? O italiano. Não, mas é magister. O que você acha? Você está de acordo? Ah, você acha. Ah, lá. Eu estou de acordo. Eu pensei mestre e professor. Então, o que você... Não, mas como é que se chama magister? Não, mas ele não disse. Ele nem falou qual é o nome dele. Magister. Aí, no caso, é o mestre. O mestre pode ser o mestre escola. Que é a base de tudo. Nossa, aqui, tudo é isso. Ele tem jeito de magister. Por isso que eu falei. Não, ele tem jeito de magister. Valdo. Eu pensei mestre e professor. Eu escrevi aqui. Só que eu pensei assim. Mestre tem uma conotação religiosa. Mestre é o maestro. Maestrino. Mas, olha, quem está de acordo com o magister, levanta a mão. Vocês são todos puxas, hein? Que vergonha. São todos puxas. Não é vergonha. Não é vergonha. Estou envergonhado com vocês. Mas, olha. Não é que é que você faz? Você vai pegar alguma coisa e colocar no ombro dele e falar. Magister, doravante, seu nome é magister. Pode falar. Para nós. Mas, olha. Doravante, seu nome será magister. Para nós. Gente, eu estou falando isso porque ele é mais acessível. A gente vê. Ele é mais alegre. Não, e outra coisa. Está até com a roupa. Não, mas não é isso. Ele está com a roupa mais assim, acessível. Agora, olha. Ele não é bem italiano. Agora eu estou falando para vocês que gostam. Ele é mais do que isso. Mas a tua é o quê? A tua é mais do que? Sei lá. Mas não é assim. Italiano é pouco. É diferente. Gente, dentro da condição dele, não é, por exemplo, filme ou comédia italiana. Não é nada disso. Você está entendendo? Ele é sério. O nível. Mas é acessível. Agora, ele é evoluciólogo. Agora, eu perguntei para o enumerador. Ele já está no nível de evoluciólogo. Ele é assim como o transmentor. Agora, olha. Eu não tenho muito contato com ele, não. Isso é coisa nova para mim. É com CX? Está com o CX? É com CX. Está assim há muito tempo. O Valde, essa roupa que ele leva, é moderna? Que você falou que era esportiva. Não, é moderna. Mas normal, assim. Não chama tanta atenção nem nada, não. Agora, o problema dele é da energia. Ele é da energia. Ele é da energia para valer. Forte. É com muita etoplasmia. Tipo a energia da Aragonesa, ela é de muita etoplasmia, mas é bem forte. É, mais ou menos, mas a dele é... Vocês sentiram aí. É dessa envolvente. Agora, é sem querer, é assim. Então, são aquelas consciências que vivem... Olho d'água, como eu chamo, né? É olho energético. E o Valde, o que... Onde ela vai estar... Tem repulso permanente. O que leva uma consciência a ficar se identificando ou se apresentar mais em uma linha ou outra? E a vida do passado que foi mais marcante, mais definitiva para ele, naquele local? Não foi há pouco tempo, faz uns três, quatro meses, alguém perguntou sobre um processo aqui. Parece que teve até uma pergunta de fora sobre... Quais são os outros, segundo o senhor? Não sei. Foi eu. Não, mas teve alguém também que perguntou fora, você lembra? O Valde, eu perguntei, não estava lembrando, eu perguntei assim, você já nomeou vários serenões. E aí você, só que evoluciólogo, você não fala muito sobre eles. Aí você até fala assim, não, não é bom mexer e tal. Não é bom, é só quando eles aparecem. É, isso. Eu não sou besta, né? Eu estava lembrando ontem. Eu nasci antes de ontem. Foi justamente isso. Aí você falou, não, vai que... Aí até você brincou, vai que encontra um aí e tal. Deu a entender que eles estavam mais por pé. Agora, que engraçado. E ontem você falou que muitos de nós poderíamos ter o serenão do lado e não sentir nada nem percibir nada. É, tem disso. Ele está perto de você aí, ó. Mas só... Não, ele é o serenão depois da gripe. Mas só... Quem foi aqui no nome direto fui eu. Alguma coisa eu senti. Mas tudo bem. Mas então, essa foi a primeira impressão que vocês tiveram dele, tá certo? Que é bacana é pensar nisso. Agora, ó. Vocês não perceberam uma coisa. Ele está mexendo na Itália, tá certo? É, esses 60 nomes que tem aqui, tudo é processo tipo dogmático de religião. Os títulos. Observe aí. Vocês não fizeram a correlação da coisa com a outra. E eu estava aí, na hora aqui, eu também não pensei nisso. Eu pensei agora, enquanto vocês estavam arranjando os donos. Tem coisa aqui impressionante. Esses tudo são livros. Todos esses livros tem lá embaixo. Na holoteca, você sabe, né? Por exemplo, a Sese Mística é do italiano. Quem é? Você sabe quem é? Quem é que já lê esse livro? Qual? A Sese Mística. É do Pietro Baldi. Pietro Baldi. É um deles. Quer dizer, é desse tipo. Agora, tem um outro cara que era um professor também que escreveu um livro com esse nome. A Sese Mística. Mas é italiano, a Sese, a Sese, o cara fala. Mas então, é capaz de ter mais. É por evocação, então, que ele apareceu? São essas sincronicidades, né? Nós estamos chamando a atenção, o povo está falando. Cruz de Caravaca é uma cruz espanhola. É uma cruz espanhola de Castilla-La Manche. Que as mulheres levam aqui. E brava. É bom você falar que é brava. Não sei, nunca peguei uma cruz. Laura, eu queria uma cruz espanhola. Pois é, eu ia perguntar o que era essa cruz. É a cruz de Caravaca, é uma cruz que tem uma ponte em Castilla, que é o centro da Espanha, tem uma ponte, e pendurada da ponte tem uma cruz, que é uma cruz assim, com uns desenhos assim que vão para cima. Então, é uma cruz bem diferente. E essa cruz se vende em ouro, em prata, em qualquer material, e as pessoas dão de presente para ficar protegidas. E naquela região da Espanha, todas as mulheres levam a cruz de Caravaca. Praticamente todas. E tem o local que é Caravaca? Não, não, é a cruz de Caravaca. É o ponte. E qual é a origem? Pode ser a ponte, não sei, eu teria que pesquisar. Essa cruz funciona muito talismã, navegador de Espanha, de Clarão. É, eu teria que pesquisar. Mas o meu marido, quando foi na Espanha estudar, ele não sabia nada da história, e ele traz de presente para sua mãe uma cruz de Caravaca. Porque vende em todos os lados. É um talismã, é uma proteção religiosa. Ah, é? Bola, você foi longe. Eu vou marcar. Desculpa. Foi descoberto uma primeira aspa que não está em negrito. Sai dessa. Isso é que é detalhe, 37. Valdo. Precisa pagar você por causa disso. São os olhos de início, né? Você falou também num dado momento com relação a essa experiência de hermenêutica e exegese. Em que circunstância você fez essa relação nessa experiência? O processo todo é aqui, ó. A primeira tentativa de interpretação. Está falando aqui. Sim. O processo é esse. Agora veja, como eu não tenho experiência, eu não falo nada. Eu só sou repórter. Eu informo do acontecido, do evento, o que é que houve. Agora, quando você fala dessa tentativa de interpretação na base da hermenêutica, digamos assim, você está falando mais da sua experiência do que desse... Eu vejo mais aquilo que talvez fosse o mater pensene dele. Eu vi que é o mater pensene da gente. É o processo de professorado. Ok. Por isso que eu falei na gista. É, porque de tudo que você falou... Tudo eu olho o mater pensene. Eu já falei aqui outro dia, é que o povo entra aqui e sai aqui, né? Mas eu não falei que o negócio é a mater pensene? Agora, a Laura quer perguntar como é que é a roupa dele, como é que não é... Ela, às vezes, lá no fundo, a intenção dela até que era boa para chegar no mater pensene. Eu peguei. Entende? Eu peguei, professor. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Está escrito mesmo. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Porque aí tem duas naturezas, vamos dizer. Então, pode ser. Porque a sua tendência é essa e pela afinidade desse evoluciólogo que não é essa condição. Eu não olho outras coisas. Porque, gente, extrafisicamente é o negócio lá do nome extra da pessoa. Vocês vão ver a identidade extra que eu vou trazer aí. É mais ou menos isso. Você conheceu aquela consciência ali. Aquilo pode ser uma vida passada, pode ser alguma coisa extrafísica, pode ser algum processo circunstancial que a pessoa está ali. Tem. Enfim, nós todos somos atores e atrizes do drama evolutivo. Qual o papel que você desempenha nesse momento evolutivo? O drama evolutivo. O momento também é. Qual é o papel? Daqui cinco minutos você tem outro papel? Então, como é que fica? Entendeu? Então, eu olho. Qual é o mata-pensando da pessoa? Porque esse segue com ela há muito tempo. Certo. É superior ao processo da onomástica. Se a gente falar em termos de hermenêutica ou relação com o mata-pensando, a gente pode dizer que a essência disso, ou o principal dentro disso é a verdade, a prioridade, o essencial? É a hermenêutica, como se dizem. É a realidade dos fatos. É essencial. Você chegar ao fato de uma interpretação acurada. Isso é a curácia da hermenêutica. Entendeu? No caso, antes de mais nada, a interpretação. A interpretação, sim. A interpretação do que é real. O que é mais sério é sempre isso. Agora, na primeira impressão. Isso pesa muito na balança, né? Pesa demais. Então, a gente pode também pensar que a hermenêutica, ela de um jeito ou de outro, ajuda a gente a entender o que é mais pragmático num texto? Porque o que é mais pragmático é o que é real. Você tira todas as outras conclusões. As decorrências todas vão aparecendo. Uma outra coisa, isso aí é muito importante, porque mesmo aquilo que você não pensou, um viés, uma vertente, uma nuança, ela começa a aparecer através disso. Não é só por causa da interpretação do local. É a irradiação do efeito halo daquela abordagem, daquele enfoque. No momento. Agora, veja. Se você pegar o megalóx como sendo o mater vencente, você vai errar menos. Você vai acertar mais. A tendência. Não quer dizer que você vai acertar tudo só por causa disso, que você é besteira. Mas agora que você vai errar menos, vai. O meu negócio é o seguinte. A minha vida inteira, o que eu procuro é arranjar bons instrumentos que façam com que eu erre menos. Tudo que eu mexo, vocês observam que é isso. Eu não sou perfeccionista. Mas agora, em matéria de detalhismo, sai de baixo, que eu ganho do monte. Entendeu? Eu olho certas coisas lá, que se eu tivesse tal, ia dar palpite, e eles iam seguir o meu palpite. Porque ia melhorar o processo dele, em matéria de ver detalhe. Entendeu? Então, a pessoa que vê detalhe, ela acaba... O povo pode pensar que ela tem mesmo a compulsão de arrumar tudo. Entendeu? Agora, outra coisa. Quem já frequentou alguma comunéxia extrafísica, durante a intermissão, ou em alguma projeção, a tendência da pessoa é entrar para o monquismo aí da história. Porque lá, tudo é coordenado e levado para um processo, você está entendendo, de equilíbrio, da coisa ali. Você está entendendo? Chefa, você que gosta disso ali. Lá é assim. Você tem que pensar daquele jeito, senão você vai acabar errando. Você vai pensar errado, você vai pensar fora de olhos, você vai pensar distorcido, você não vai ver a realidade que é. Então, essa tendência da arrumação, ela começa pela retilinearidade, da autotensialização mesmo. Não tem jeito. Agora, gente, vale a pena ser assim. Mas não pode sofrer com isso, e nem pode ter um processo patológico. Não é por aí. Agora, veja, a coisa mais séria, é a hora que você começa a arrumar tudo em torno de você, tudo fica mais arrumado. É a vida. Agora, os detalhes, com o tempo, eles saltam na sua visão. Não tem jeito de esconder. Você vê tudo. É o meu caso, aonde eu vou, dentro da minha... Por exemplo, em casa. Se alguém passou lá, eu vi que teve alguma coisa. Agora, eu já sei, por exemplo, quais são a perturbação de uma determinada pessoa, de uma determinada gatinha que esteve lá. Eu sei tudo como é que ela age. Se passou por aqui, fez isso, foi fulano. Você já sabe o jeito. Agora, depois, você vivendo com isso dia e noite, sai de baixo. Outra questão que eu queria perguntar nesse sentido da organização, Valdo. Tem coisas que você vai fazendo e vão ficando fáceis pelo treino. Mas tem circunstâncias que você está no decorrer do treino e daqui a pouco, do dia para a noite, parece que você pula um tanto nesse treino. Ou você fica melhor... Não, aí é porque você chegou em um patamar que deu a mutação. Aí muda o padrão. É o paradigma temporário que foi alterado para melhor. Mas isso só acontece com a interferência dos amparadores. Isso não é... Não, não, não. Acontece por você mesmo. Porque, às vezes, você tem um insight de um corpo que você ainda não tinha recuperado. Então, é antecipação, vamos dizer, em função disso. É antecipação de uma conquista. No teu timing, aquilo acelerou. Uma conquista que você já tem há muito tempo. Ah, então é isso. Mas que ela não veio por causa da genética. Ah, ok. Não é uma ideia prévia, uma ideia inata. Entende? Porque você não conseguiu trazê-la como inata. Mas ela é. Ok. Mas você não fez. Eu não tinha nem de perto essa possibilidade. Ela é, mas você não fez. Certo. Você não... Aqui. Você não estava com ela, mas você é. Essa é a ideia inata. Você tem ela. Entendeu? Entendi. Agora, veja. É um monte de coisa que nós temos assim. Você está levantando a lebra aí do negócio que é enorme. Pois é. Se puxar esse fio da viada, é muita coisa que tem atrás. Por isso que eu falo, olha, aqui, nessa sala, não tem ninguém que tem o amante, o acervo integral da bagagem intelectual dos dicionários cerebrais que vocês têm. Porque é uma... Vocês são maiores do que isso. Porque isso faz... Enfim, vocês são umas e mim. Nós somos. Você não entendeu como é que é? Porque, de uma maneira mais imediata, isso gera um certo estranhamento, mas, ao mesmo tempo, isso é algo bem reconhecido. Então, parece... A questão da interpretação, você vai ver, então, que ela é muito mais complexa do que a gente pensa. Sim. Se você pensar na interpretação complexa das coisas, você vai ver que toda interpretação que você faz logo de cara, na primeira vista, ainda é muito insuficiente. dá pena depois. Por isso que eu vou apalpando tudo. Eu não gosto de atirar. Viu ali, dá o tiro. Não é assim. Tem que mirar mais, estudar mais, ponderar. Isso diminui também a intempestividade com as coisas, vamos dizer assim. Você fica mais cauteloso. Ainda é só isso. Acaba a ansiedade. É. É aquele negócio meu que o povo chateia. Tem uma carta que todo mundo está esperando o negócio, eu ponho a carta aí e continuo fazendo o meu negócio. Não, mas você não vai abrir essa carta? Essa carta? Mas é isso que eu digo. Você lembra que eu vou dizer isso comigo? A marida me vira. Mas é isso que eu digo para você. Calma. Não é problema. Calma. Vamos dizer assim. É isso que eu digo para você. De imediato você se desconhece. Mas, vamos dizer, parece que você se reconhece historicamente. Então é agradável. A pior são as reações suas com os outros. Espeça que você está fazendo, suspense. Entende? Você está criando drama. Dentro da condição. E não é. Eu, por exemplo, não fiz suspense nenhum aqui. Fui falando tudo o que foi acontecendo. Agora, eu pensei em magista, era a hora que saiu a conversa toda, o negócio que era todo que tinha, o jeito dele. Então, tudo é um processo de hermenêutica mesmo. E depois tem a exergética, que é a gente falar aqui. Porque o problema todo, a interpretação é a coisa. Agora, você expor o argumento interpretativo. Fazer a demonstração do processo que você interpretou. Esse aí é o idiota. É mais difícil. Mas, desde que a interpretação esteja correta, no fim, tudo dá mais ou menos certo. Correto que eu estou falando assim. Aproximada daquela realidade, do momento evolutivo. Então, vocês estão começando a dar mais valor para a hermenêutica e para a exergética, não estão? Bem mais. Agora, nós precisamos de começar a dar valor para outras coisas que tem aí, dentro de certas áreas. Por exemplo, como é que chama a ciência do comportamento? Etologia. Processo etológico, precisa de ser visto mais. A turma da ciência gosta muito de falar no ontológico. E outros gostam de falar muito no teleológico. A coisa mais séria é o etológico. Agora, veja, hoje em dia tem até as revistas essas de novidades, que eles já colocam, né, o processo de comportamento. Tem, às vezes, uma sessão. Isso é da etologia. Eles já viram isso. Quer dizer, os jornalistas já viram. Agora, a turma de universidade, nem sempre. Agora, eu penso, em parte, viu, lógico, isso aí é bom você pensar, que eles têm dificuldade com a etologia por causa das várias linhas de conhecimento. Se começa a falar muito, cai fora. E eles querem combater a sociologia e não podem. Então, veja, como é que fica. Outra partida, se você está acertando, se você está acertando. Não, isso é da psicologia? Isso é da psiquiatria? Isso é da medicina? Isso é de quê? Eles têm dificuldade para isso. Entende? Agora, a turma da ontologia, quem gosta de falar muito em ontologia, é o povo da filosofia, que é o povo aí do Arlino. É o seu lá também fala. É. Ontologia. Todos os processos ontológicos, mas o etológico é que é a coisa séria. Por exemplo, estude a etologia do homossexualismo. Você quer coisa mais complexa do que isso na vida moderna? E outra coisa, como é que você vai falar sobre isso? Você não ir para a cadeia e nem ser assassinado. Então, estou expondo o que é, sem expor nada, mas é um processo terrível. Então, a etologia é um negócio sério, que a gente precisa estudar mais. Ô, Otânia, você que é a capitânia, o que é que tu achas? Sobre a etologia do homossexualismo? Não, a etologia, de modo geral. Eu não vou colocar você para ter sacrifício de expor uma... Eu estava estudando isso há uns dois meses atrás, até peguei os livros com o Roberto. Foi? Foi. Pois é. É tão lógico, está vendo? Então, quer dizer que eu estou falando com quem é o dono da porcada. É isso? É. O caminho é esse. Agora aqui, duas perguntas. Na página 35, em fatologia, na segunda linha de baixo para cima, o conteúdo da intencionalidade. Na terceira linha de baixo para cima, o reparo, o supervision. Poderia esclarecer esses itens? O conteúdo da intencionalidade. Por exemplo, a sua intencionalidade diz respeito a qual linha de conhecimento? Qual que é o interesse real que tem ali na intencionalidade? Então, isso é importante. Agora, o reparo super visual. É a hora que você está, por exemplo, de manhã, que você está podendo reparar as coisas com mais detalhe, que você está descansado, já passou pelo terceiro sono. Então, pode ser um detalhe que no normal você não vê. Então, seria os detalhes do Mouk. É aquilo que todos eles boiaram e o Mouk viu. Esse aqui é o detalhe super visual. Agora, veja, o detalhe super visual, ele pode acontecer com o Savan, o sábio idiota. Entendendo? Ele está vendo as coisas que ele é específico, é muito especializado. Uma outra pessoa que tem o reparo super visual, é o super especialista. Ele está habituado só com um determinado tipo de conhecimento. É uma cognição que aquilo é imenso dentro do cérebro dele. Ele ocupa várias áreas do cérebro com aquela ideia. Agora, as outras pessoas que não estão acostumadas com isso, não vão ver aquele detalhezinho pequenininho que ele está vendo. Que aquilo afeta o dia a dia dele. Então, esse também é o reparo super visual. Porque reparar é você ver a coisa que é, por exemplo, ela que viu a aspas sem negrito. Agora, na página 36, interaciologia, a interação de interesse. Qual a relação da interação de interesse é a primeira impressão? É justamente o conteúdo da intencionalidade. O que a pessoa procura com isso? O que ela quer? Por exemplo, aparece aqui uma pessoa. Então, as pessoas que estão presentes estão examinando a pessoa. Então, ela chega, a mocinha que está aí faz bolas. Mas você viu o cabelo dela? Ela acabou de vir do salão de beleza. Já o homem repara, examina e vê. E fala assim, olha, mas que coisa, o sapato dela não corresponde à juventude, o modo dela. São muito grosseiros. Perante a delicadeza da face da moça. Já tem a outra moça que chega e vê e faz bolas. Mas vocês notaram que não combina o sapato com a roupa dela? A cor não é a mesma? Então, veja, isso tudo é uma relação muito integrada do processo da interpretação imediata da primeira impressão. As mulheres, de modo geral, dão muito valor para cores. Os homens não dão. Observe. Isso é um processo, então, genérico. É do gênero. Então, esse é um processo de interesse e a primeira impressão. Estou dando alguns exemplos aqui para a pessoa pensar nos outros. Na fatologia, na quinta linha de cima para baixo, a mala interpretação à primeira vista. Por favor, poderia comentar? Isso tem acontecido muito comigo, das outras pessoas em relação a mim. Chega a cansar. O que poderia fazer a respeito? A primeira coisa é não ligar para isso. Deixar entrar no ouvido e sair por outro. Minimizar o processo. Relaxar e aproveitar. Nunca espere que o povo vai interpretar você bem. Não existe isso. A hora que o povo fala assim, olha, a imagem pessoal é sempre errada. A imagem externa do povo, principalmente o conjunto, quase sempre é mais certa. Isso tem sua razão de ser. Mas se uma pessoa for incomodar com a imagem externa, aquilo que o povo pensa dela, ela está perdida. Isso, então, é tonice. O negócio é deixar para lá. Agora, a mala interpretação à primeira vista, não tem jeito. O povo olha para mim, vê a minha barra e fala assim, esse cara é um guru. E eu tenho jeito de guru, quem vive comigo, tem jeito? Eu posso chegar perto, mas não sou profissional. Não dá para ser. Entende? Guru nenhum faz umas coisas antipáticas. Ele procura tudo a simpatia. Eu procuro simpatia falando essa besteirada toda que eu falo a respeito das besteiradas todas que eu vejo. Porque eu sou obrigado a falar da besteirada quando você fala de besteirada. Não tem outro jeito. Eu enfio a mão na massa. Está certo? Está certo? Vamos entender. Nossa. Está entendendo? Então, isso tudo, eu estou só mostrando como é que é. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a primeira impressão de vida mala interpretação. E a gente não incomodar com as más interpretações que nós recebemos dos outros. Porque isso é inevitável. Agora, para ver como é que é, a nossa amiga que perguntou, olha se o seu nome está na internet. E vê o que o povo está falando a seu respeito na internet, que vale a pena. Aí é que você não vai dormir à noite. De tanta bobagem, de tanta coisa que acontece. O povo colocando palavras na sua boca. Você não falou. Estava dormindo essa semana e depois de uns 20 minutos de sono, acordei olhando para o teto. Vi que estava um pouco nublada a minha visão. Aí tomei consciência que estava projetado e enxergava com meus para olhos. A pergunta que faço é que estava aos poucos me acostumando a enxergar com meus para olhos. Ou se o que via era apenas do meu front chakra. A primeira coisa é a seguinte, tem que ir com calma com isso. Você, se estava numa condição dessa, isso aí pode ser uma condição da hipnopompia. A hipnopompia é naquele momento, naquela transição que a pessoa está acordando. É do sono, ela vem para a vigília. Então isso aí tem que ter muita autocrítica para a pessoa saber o que é dela e o que não é. E o processo da hipnopompia, igual os processos também da hipnagogia, eles têm muito problema de luzes, cores, nuances de movimentos e outras coisas a mais que a gente tem que interpretar. Isso. A primeira coisa que é melhor você fazer é o seguinte, anota essas impressões, sensações e vivências, põe isso no seu laptop e vamos ver o que acontece daqui para frente. Quando acontecer mais coisa, você relaciona tudo isso e daqui a um ano você tira alguma conclusão a respeito. Agora, é você que tem que fazer isso. Não adianta a gente expor o que é. Se eu falar, eu posso até induzir você a ver alguma coisa. Se você é sensível, por exemplo, você vai ver uma coisa que você não viu, só por causa da sugestão que a gente está dando. Então, às vezes, é muito importante a pessoa ter a experiência e anotar. E essa primeira impressão é a que manda para tudo isso. Sempre guardar a primeira impressão que a pessoa teve. Não, eu senti que era assim. Então, marca lá. E põe a data, põe o modo que é, usa as palavras a mais correta possível. Principalmente a palavra principal. Aquilo que a gente chama de palavra-chave. Unitermos da história. Colocar aquilo que seja o mais sério. Isso aí ajuda. Mas, olha, eu respondi até agora, seis que me fizeram. Pode falar. Valdo, com o parapsiquismo mais evoluidinho, eu suponho que a pessoa chega a uma primeira impressão correta, mais fácil. No caso teu aí, que você com a primeira impressão desse nome do magistre, você chegou a um nome razoável. Sei lá, até... Agora, o que você usou para chegar, por exemplo, nesse caso e outros casos... No caso dele, eu tenho uma... Eu tinha, no caso aí, mais chance do que vocês, né? Para chegar perto de uma realidade dele, que eu vi, né? Eu tive que contar. Vocês não tiveram. Então, eu tenho sua razão. Mas é mais de parapsiquismo. Eu não posso acusar vocês de bobagem, de ignorância, ou de chutar, ou de não ter desconfiômetro, ou ter o negócio do achismo. Não tem nada disso. Porque vocês não viram. Nós estamos a perder. Tudo é sugestão. Então, a sugestão é um processo muito de fantasia, muito de ilusão, né? A gente tem que ir com calma com isso. Mas, para chegar, por exemplo, a esse nome, se usou outros atributos também, por exemplo, o dicionário... Olha os nomes que eu já dei para essas conscieques. O dicionário analógico... Tem uns que, às vezes, não parece nada, mas tudo tem sua razão de ser. Entende? Australino. Isso aqui é o nome. Mas, por exemplo, o dicionário analógico ajuda bastante a chegar... Você chega a um nome, assim, bem rápido. Ajuda. Que nós não chegamos. Ajuda, mas não resolve. Para arranjar o nickname, quer dizer, o apelido, o apodo, você está entendendo? Não é fácil, não. Então, o dicionário anomático não resolve muito isso, não. Entende? Porque ali é a síntese de um nome. Agora, um nome, por exemplo, pessoal, ele tem um nome próprio, tem um sobrenome, tem alguma coisa nesse sentido. Aquilo ali é bem característico, não é? Não é? Não é uma condição. A anomática é tudo baseada nisso, não é? Mas, agora, por exemplo, o apodo já é um pouco diferente. O apelido, o nickname, entende? Por exemplo, aquilo que foi o aposto, por exemplo, que se fala também. Fulano de tal, fez isso, tal. Dá lá uma expressão qualquer, às vezes composta. Isso é mais complexo. Agora, outros nomes também você chegou a abrir, tipo enumerador, transmentor, é tudo assim se... Uma coisa que pode ajudar é o dicionário de nicknames, quer dizer, de apelidos. Lá embaixo tem isso. É mais do que a onomática, no caso, porque é a onomática específica, dentro de um processo popular. Nicknames. É de apelido. Isso, às vezes, dá uma ideia da pessoa para ver. É que a maioria dos apelidos também, eles são jocosos. Eles são mais de brincadeira, de deboche. Então, é difícil isso aí. Mas as sugestões aqui... Agora, observa os nomes que eu dei. Por exemplo, a hora que eu chamo a veronesa. Aquilo lá é um processo que é a onomática geográfica. Isso aí seria a geo-onomática. Tem vários nomes para isso. Como é que é o nome de local? Tem um nome. Mesmo em português. Topônimo. Topônimo. Eu estava usando um processo toponímico. Entendeu? Então, tem vários tipos que você pode nomear aí no caso. Agora, no caso aí dele, a hora que eu falo em magíster, é mais um processo pela apresentação e o que é que ele faz, né? Essa assistência dele. Agora, é um magistério, de qualquer maneira. É magíster também. Outra coisa. Nenhum de nós pode fugir de magistério tão cedo. Vocês já notaram que quem fala mais em magistério aqui sou só eu. Vocês nem vêem muito essa palavra mais. Isso é da época da minha mãe. Se falava muito em magistério. Outra coisa que se falava era o currículo escolar. Hoje, você quase não vê isso. Mas aí se detectou que ele tem a ver com o magistério. Sim, porque nós todos estamos nessa. E você, nas próximas vidas, você vai mexer com isso o tempo todo. É lecionar, 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 lecionar. E eu vi também que a veronesa tem a ver com o magistério. Não sei se isso... Não, e ela era. A Filipina era a dona que trouxe a educação para a igreja católica mais séria. É a veronesa. Então, está tudo assim. Está assim como... Estão juntos. Não tem lógica. Não tem? Como raiz, tem sua razão. Agora, tem uma perguntinha aqui. Qual a relação entre o Buruciogo e o Magíster? Já estão usando o nome. E a tertúria de outro, Mega, Mega Thales. Mega Thales e Magíster. Agora, eu deixo para sua conta aí. Vocês responderam, nossa amiga. Quem é que vai responder? Quem é que vai? É o Jarbas? O Roberto perguntou onde o que ele conhecia. É. É, ele não está aí. Pois é, ele perguntou. É, não foi? É, não foi? É. Agora, ó. Magíster e Mega Thales. Só tem, né? A relação é uma coisa com a outra, né? Mega Thales não é a tarefa de esclarecimento? Quem é que esclarece mais? Não é o professor? Quer dizer, é a professora, né? Eu acho que a professora está na frente do professor. Sabe por quê? Qual é a primeira professora que todo mundo tem? É. O filho da mãe. A filha da mãe. Então é a filha da mãe. O Valdo Aragonesa, ela tinha relação, ou tem relação, ou trabalha com o professor de professora também lá, ou de magistério, alguma coisa assim? Não, ela foi uma santa da igreja. Sim, eu sei. E ela foi lembrada e registrada como sendo a que fez a maior expansão do processo da educação na igreja católica. Agora, coitada, ela fez muita força, mas é o que ela já me falou. Mas não resolveu muito, né? Os caras são contra a camisinha até hoje. Mas, por exemplo... Mas, por exemplo... Quer dizer, o que é que adianta essa educação? Mas, aragonesa... Agora, o canonismo, o processo do vaticanismo, o processo canônico, é muito difícil. Mas, por exemplo, Valdo, nós colocamos o nome da Aragonesa. Eu lembro muito bem do dia, como que foi todo o processo. Mas a gente sabe que ela foi também a madame de Pergãs. Mas a gente lembrou mais do processo do Aragón, daquela vida... Você lembrou tudo que é o processo toponímico, é um problema geográfico. Mas foi uma vida anterior e a gente marcou aquela. Por exemplo, o nosso amigo da Grécia também é um período geográfico. Já, por exemplo, o caso do Aieque não é. O Aieque eu estou mostrando que foi o nome que ele tinha da família, que era árabe. Mas eu lembro que quando a gente deu a sugestão da Aragonesa, você falou assim para mim, ela está gostando do nome. Vamos dar esse nome para ela. Mas ela tinha, depois, sido amagada de Pergãs. A vida dela também tinha sido muito marcante. Por que ficou aceitado por ela aquele nome de uma vida mais remota e não um nome mais relacionado com a última? É isso que ela apareceu, né? Mais sério. A hora que apareceu, que a gente tem contato com a situação toda. O problema também é. Agora, o problema todo é esconder a pessoa, sabe? Até um certo ponto. O apelido é bom para isso. Ele oculta, ele encobre. E, às vezes, é bom. Outra coisa. Um monte dessas consciências, quando chega nesse nome, ela não quer aparecer muito. Ela quer fazer o trabalho dela direito. Então, esse nosso amigo magista, ele não quer aparecer. O jeito dele, você vê pela situação. Agora, o processo é com aquela energia, não tem jeito de se esconder. Tem que ser o serenão para dar um jeito nisso, que ele ainda não sabe ainda embalsamar a energia. Mas, então, ele não queria ser percebido, isso, Valdo? Na hora que você percebeu ele, ele não queria ser sentido? Não, é o jeito dele. Ele é assim com todos. Não é comigo, é com tudo. É o jeito dele. Mas, ele teria preferido não ser sentido por você, isso? Não. Não. Ele não pensou em nada disso. É o jeito dele. É o modo dele se apresentar. Você situou ele em suas reconhecções? Alguma coisa, sim. É o povo. Eu já falei para vocês que o transmentor tem um monte de amigos. Esse aí é do povo. É da turma dele. Se você fosse olhar o transmentor, seria o transmentor lá nas questões da área da Inglaterra, e a Commonwealth. E esse aqui é a área da Itália, com todos os problemas da ilha. Ou da ilha, não, da bota, né? Mas, ouveu lugar. Qual ilha, não? É a ilha do transmentor? Mas, tem guarda. Não, que a bota está sempre dando um chute, né? Ela dá um chute em quem? Em Sardênia e em Sicília, nós dois. É a Sicília. Professor, quando aparece um evoluciólogo, assim como o caso de hoje, é porque está existindo algum movimento diferenciado na CCCI, ou tem contribuição apenas? Não, é o processo, nesse caso aí, eu sei bem, porque é o problema da assistência. Nós estamos mexendo. Isso aí interessa a minha vida, ao processo da Ofiex, ao problema da assistência lá com as espíritas, ao Chico Xavier, ao Emmanuel, entendeu? Ao problema da nossa assistência aqui, ao tertuliário, tudo está envolvido nisso. O negócio é mais sério. Essa noite, por exemplo, eu estou passando o material seu de laboratório. Eu estou no fim. Então, eu trabalhei algumas horas naquilo. Sabe, já passei quase tudo que você me deu. Agora, na hora que eu estava lá, pelas tantas, eu senti que devia de deitar, porque é o horário. Já era quase, depois das seis horas da manhã. Então, foi aí que eu tive essa... Eu já fui para deitar, para fazer alguma coisa nesse sentido. Tinha alguma assistência. Então, tudo tem sua razão de ser. Agora, eu já cheguei a uma conclusão sobre os laboratórios. Tem alguns que é bom a gente repetir. Do jeito que eu tenho repetido aqui o processo da masculinologia e femininologia. Tem laboratório que a gente tem que... É um problema didático. Não, isso eu não ponho. Eu estou ponho, mas é um especificando e repetindo tudo. Laboratório, concessionário e tal. Laboratório, concessionário e tal. Estou repetindo tudo. Agora, tem alguns que eu diminui o que você colocou, tem outros que eu aumentei. Varia. E outra coisa, tem uns que você fez, que eu já tinha feito. Então, eu casei uma coisa com a outra. Entende? Mas, agora, é bom. Agora, isso tem ampliado um pouco as folhas, as páginas. Eu estou trabalhando com, acho que é 3.842 páginas atualmente. Mas, naquilo ainda pode enxugar. Isso o Hérton depois faz. Ele enxuga devido aos logos, logotipos, etc. Isso ajuda. Pode falar. Professor, o senhor colocou que o magistra, ele estava há muito tempo, pelo que o senhor percebeu, ele está há muito tempo já no extrafísico. Você tem ideia de quanto tempo e como é que o que indica para o senhor que ele estava há muito tempo no extrafísico? Eu tenho uma leve impressão que ele está antes de nós, 150. Divida os processos aí que ele está mexendo e as coisas da reurbanização. Ele já estava mexendo com isso. Ele é dos caras, coitados, que devem ter sofrido para fazer assistência lá da turma toda, do doido, do doidão lá, do Mussolino. Ele ajudou esse povo. Agora, eu tenho uma leve impressão. Não é impressão, é que eu estou sentindo. Ele está confirmando aqui. Ele é dos tais que me ajudavam com o povo dos italianos lá na faculdade, na época. Os italianos. Aqueles. Ele é dos caras que me ajudavam. É o cara que aparecia lá no terreiro das mamonas comigo. Ele está falando aqui. Olha, sentindo a energia. Ele está aqui. Ele está aqui. Agora, veja. Isso aí é 1947. 1947. Então, ele estava com o CIEX. Então, ele é da mesma época do Taumau, essa coisa toda. Agora, como ele é evolucioso, a coisa muda de figura. Esse nível dele, a gente não sabe como é que é. E aí, eu que não era evoluciólogo, eu passei 200 anos sem ressomar ele. Ele não sabe de onde vem isso. É um monte. Quando está assim. Quando está entrosado, quando está entrosado, quando está entrosado, quando tem opção de cor para resolver. Agora, às vezes, o que faz uma pessoa ressomar são as outras pessoas. O que faz uma pessoa não ressomar são as outras pessoas. Você está entendendo? As outras consciências. É a interação. A interdependência. Entende? Mas, eu não sei se está... Agora, foi bom perguntar, porque eu estou sabendo também, agora estou começando a localizar o negócio. É o tal que eu vi os passarinhos lá e mexia e vinha as coisas comigo. Agora, tinha uma plantação espontânea de mamona. Sabe o que é mamona? Esse é o negócio que faz até. É. Carrapateiro. Aqui é tóxico, terrível. A criança não pode brincar com aquilo. E eles gostam de jogar mamona uns nos outros. Mas, aqui não é um perigo, isso vai na boca. Cria um problemão. E lá havia uma plantação natural, espontânea, de mamona. E eles deixaram. Até faziam a construção no lugar. Então, era muito passarinho. Que havia ali. Então, eu chegava para ver quando chegava no fim de semana, porque eu ficava sozinho lá. Com os pavilhões todos. Durante a semana, aquilo se fervilhava. Milhares de pessoas. No fim de semana, não tinha ninguém. Então, eu tinha que apelar para as consciexas. Era o jeito. Para eu não me sentir isolado lá dentro, totalmente perto. Na hora que eu estava de folga e tal. Eu saía para alimentar, para ter almoço fora, aquele negócio todo. Era muito perto, outro quarteirão. Agora, eu vou, ainda tem tempo aqui de responder isso aqui. Através de técnicas projetivas e utilizando na época muleta, saí do corpo e andei pela minha casa vendo de forma precária, mais lúcida, meus filhos. Depois, minha mulher dormindo. Ao tentar beijá-la, voltei para o corpo. Após essa experiência, tive a primeira impressão de que precisava estudar mais a respeito e comecei o curso do CPC no IPC. Essa sensação estaria na categoria de primeira impressão? Sim, sem dúvida. Agora, é uma primeira impressão conjugada entre a parte física e a parte extrafísica. E o processo de beijar a esposa é igualzinho você abraçar o seu corpo. As energias exigem que você volte. Possivelmente, o seu corpo devia estar perto dela, estar na cara. Por isso que isso aí é que fez a interiorização abrupta. Semana passada, contei o fenômeno da holorização de plantas e ectoplasmia ostensiva que ocorreu junto a mim, envolvendo a presença de consex amparadora ligada à região mediterrânea. Será que teria relação com a equipe desse evoluciólogo? Ah, isso aí eu não sei. Isso aí nós temos que estudar, tem muita coisa. Não me pergunte muita coisa sobre o Magista, porque ele é novo para mim, não sei nada. Pode ser que daqui a uns tempos eu tenha um curso sobre o assunto. Qual a relação entre força presencial e primeira impressão? A relação mais séria que tem é o seguinte, uma pessoa que tem uma força presencial mais acentuada, ela quase sempre, ela pode comunicar uma primeira impressão mais exata da realidade dela. Da realidade dela, dela, pessoa. Agora, se ela tem uma realidade, por exemplo, que é patológica, vamos supor assim, belicista, a pessoa vai ver que ela é belicista, pelo jeito que é da força presencial. Se ela for amparadora, positiva, sadia, etc., também a pessoa vai ver. De modo que a força presencial, ela influi, sim, na, vamos dizer, estrutura da primeira impressão de quem a vê. A pessoa que está vendo a outra. Então, isso aí é lógico, tem aí sua influência muito correta, séria, que não deve ser desprezada. Agora, gente, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre o assunto aqui? Hoje nós temos alguma pessoa que vai falar alguma coisa? Sim. Tem? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou falar mais uma vez o seguinte, amanhã nós temos tertúria. De sábado até lá para quinta-feira, possivelmente, nós não vamos ter nenhum. A hora que a gente voltar, por exemplo, se as coisas em Belo Horizonte se abrirem mais cedo, pode ser que eu venha lá para terça ou quarta-feira. Pode ser que quarta ou quinta a gente vai ter tertúria. Se não for, vai ser para sexta, sábado ou no próximo domingo. Agora, amanhã tem tertúria. É a última desse período. Eu quero dizer para vocês que eu não estou entregas baratas, nem doente e nem estou para morrer, não. Não é isso. A de soma, vocês não ficam livre de mim, é fácil. Agora, então, o que se passa? Eu vou fazer uma apresentação lá no Cipro, que eu vou responder as perguntas no domingo de manhã. E vou fazer uns exames na segunda-feira, no hospital especializado, com um monte de amigos meus, que são colegas de medicina. É isso que eu vou fazer, que eu preciso fazer um check-up. O cara com 76 anos tem que fazer check-up quase 166 meses, de ano em ano. No mínimo. Hoje em dia, tem a opção de gente que eu estou vendo aí que precisa fazer mais check-up do que eu. Me move. É verdade ou não é? E outra coisa, gente de 40 anos está precisando fazer check-up de 6 em 6 meses. E outra coisa, check-up hoje é uma coisa que precisa ser feita até no dentista. Uma pessoa hoje com 50 anos, de vez em quando, é para ir ao dentista 6 em 6 meses. Isso faz parte do serviço. Uma outra coisa, falando em dentista, vocês usam a escova, cada mês você troca de escova? Pensa nisso. Então, gente, eu quero dizer que quando nós tivermos o domingo, que é o outro domingo, sem ser esse, vai ser saber transversal. Dia 24. É. Agora, hoje nós temos 12 verbetes para escolher. Pessoal, antes da leitura dos verbetes, teremos depois dois recados, Rosemary e Ana Luísa Recende. Todos com o papel na mão. interesse transempresarial, legislogia, matriz cultural, minimorex, presumibilidade, e refinamento formal. Nós gostaríamos de convidar todos para o curso Imersão na Escrita. Então, segundo a professora Cátia Aracaki, esse é o curso mais democrático que a gente tem. E eu concordo com isso. Por quê? Porque nesse curso não existem professor e aluno. Não tem autor e autorando. Todos são autorandos. Todos fazem a mesma coisa no curso inteiro. Ou seja, no campo da escrita, todos estão escrevendo. No momento do debate, todos estão debatendo. Então, é um momento onde a pessoa aproveita o holopensene instalado ali, equipe de amparadores relacionados à questão da escrita. Então, é um curso de imersão mesmo. Então, a pessoa leva o seu material, quem tiver notebook, leva o notebook. Se quiser levar, se já está com o livro pronto, aproveita o campo para fazer revisão, mexer com bibliografia. Enfim, é o momento em que a pessoa fica ali imersa no holopensene de escrita. Então, as inscrições, elas estão sendo feitas na recepção. A gente pede para o pessoal antecipar as inscrições, que são só 20 vagas nesse curso. Então, várias pessoas falam, ah, eu estou interessada, estou interessada. Vai lá na recepção e faça a sua inscrição. Está certo? O preço está bem acessível. Obrigada. Queria convidar os interessados. Amanhã a gente vai ter o laboratório da descensão cosmoética na reaprendência. Os professores, depois de amanhã, sábado, obrigada. Os professores são o professor Rui Bueno e eu. Então, aqueles que quiserem fazer inscrições, a gente tem já quase 10 pessoas e são 15 no máximo. Para isso, é necessário a pessoa retirar na reaprendência, no ato da inscrição, a obra Voltei, que é uma obra que vai ser utilizada como recurso didático. Está bom? Vai ser sábado, de 9 às 11h30, de 15 às 17h30. Pessoal, foi eleito para amanhã, impossibilidade natural com seis votos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aí 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 E aí